E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Regulus Games E estamos aqui galera com mais um vídeo de Cabal Online Hoje galera, eu vou trazer pra vocês uma DG O nome dela é Selo da Escuridão, tá? E é o nome dela mesmo, não tem vulgo nada, todo mundo fala só selo, né? Vamos dizer assim E como é uma DG, eu trouxe um amigo meu aqui hoje pra nos ajudar E aí galera, é o Matheus aqui de novo e vou acompanhar vocês aí jogando hoje Galera, essa DG ela é bem simplesinha, tá? Ela é bem rápida Os drops que caem aqui, caem bastante red, né? Caem bastante altíssimo Já ouvi falar que caiu moto e aqui também tem uma particularidade que aqui caem os mercenários Sabe a Arionel que eu tenho? Então ela é uma mercenária, só que ela é uma mercenária premium Então aqui caem mercenários do jogo Então assim, eu vou trazer pra vocês aí, espero que vocês gostem e let's go! Aqui galera, você já começa aqui com o pau cair na folha Você vem aqui, já clica nessa bagacinha aqui, ó Sei como é que é o nome disso, Totem, sei lá, Runa Vamos investigar o mal Aí vai aparecer aqui, ó, Mate Triath 01 Triath, galera, é essa cauda que tá aqui, ó Aqui, ó, essa aqui é Triath, tá? Você já pode passar direto já e matar ela Lembrando que essa DG, no caso, é uma DG do nível, de um nível um pouco mais baixo Então a gente vai fazer ela com extrema facilidade Mas pra quem tem um nível mais baixo aí, tome cuidado com os mobs e usa os seus Overs, né? O que pode vir te ajudar em algum momento aí da DG Matando ela, galera Já vai completar aqui a sua missão, tá? Não precisa de você voltar aqui Só tô voltando só pra mostrar pra vocês Que é só vir por aqui Você segue aqui pra frente, galera Clica nessa runa aqui, tá? Clicou na runa Você vai receber esse item aqui, né? Joia de Triath Vamos ler a história Continue Quem é você? E vai fazendo isso aqui Beleza Abriu aqui o portão, galera? Então Esses bichinhos aqui Eles dão bastante dano Em quem é nível mais baixo Cuidado Você vai matar esse elemental do fogo aqui Matando ele Aí, ó Já caiu uma runa Runa da precisão Runa é o item top pra evoluir o seu O seu moço Creio eu que não precisa matar esses elementais, não Você continua vindo aqui Passando direto Passa direto Passa direto Passa direto Passa direto Aí, galera Tem dois pilares Esse pilar E esse pilar Você tem que derrubar os dois Simples assim Destruindo aqui, galera Esses dois pilares, né? Esses dois canhões aqui Vai abrir essa passagem aqui Né? Claramente você passa por ela Clica aqui E destrói esse portal Destruindo o portal, galera Vai abrir assim Você entra Ah, e uma coisa que eu não falei no início do vídeo Daniel, você tá de pijama? Tá, tô Tô de pijama E é isso aí E é isso aí É o que tem pra hoje Aqui, galera Você vai matar esse A.A., né? Como Esse Karir, né? Ele é um mercenário Pra quem não sabe Você vai matar ele Tudo tranquilo Tudo dominado É, aqui, safado Só pode ter um ar nesse lugar Quebrou Matando ele aqui, galera Você já quebra o baú Né? Já veio ali um É um mundioso Vai pra frente E já entra nesse portal Entrando nesse portal, galera Você vai sair aqui, ó Nessa masmorra Vamos dizer assim Aqui, ali dentro Tem uns cachorros Cachorros, na verdade E uns lobos, né? Quebrando esse Esse portão aqui, galera Lá dentro Aí, ó Já ganhamos mais uma Essência do atuadoamento Tá caindo bastante drop Aqui nessa Essa DG Aí vai É Assim que você matar Esse cara aqui Fechou Vai cair um baú aqui Pegou esse baú, né? É um baú extra Vamos vindo aqui pra frente Aqui, galera Dá muito dano Né? Nessas paradinhas de fogo Aqui e tal Dos lados Dá muito dano Você vem aqui pra frente, galera Loura todos eles assim, ó E vai matar esse Guarda Gélido Vulcânico Né? Esse mais preto ali Um pouco maior ali No meio de todos eles Na verdade É o único que vai ficar vivo aqui Esse mob aqui, ó Você tem que matar ele Pra dar continuidade na DG Fechou Matando ele Vai liberar esse mago aqui Esse Brickry Brickry Sei lá o nome dele Como é que pronuncia, Matheus? Brickry? Brickry? Brickry Brickry Então, Brickry Vamos dizer os Brasil aí Os BR O Magu É, o Magu O Magu O Magu Gordo Matando ele Você pega o baú dele Fechou? Aí, ó Vou largar no alto Vem aqui Né? Não vai pra lá Porque tá fechado E vem pra cá Aqui, galera Você vai quebrar esse portão Quebrando esse portão Galera Aqui tem uma particularidade Eu aconselho vocês A ficarem aqui no meio Bem aqui Onde eu e o Matheus Estamos ficando Porque Todos os monstros Que for nascendo ao redor Da sala Vai vir até você Tá? Não Esses monstros aqui Mais uma runa Caiu aqui de precisão Esses monstros aqui São um pouco fracos Mas você tem que ficar Matando eles Para sempre Até você conseguir Bater naquele portão ali Aí, galera Logo você matar Acho que Três ou quatro ordens Eu não contei Vai nascer Esse mob preto Aqui Diferente O nome dele é Pex Você mata ele E vai dar Para abrir a porta Lá, tá? Beleza Matando ele, galera Na verdade Não é a porta Que vai abrir Para quebrar Vai nascer Essa runa aqui Você clica nela Né? E vai para frente Você vai receber Esse item aqui Que chama Elmo de Pex E vai vir Para frente aqui Lembrando, galera Aqui nessas partes Que tem isso no chão Dá muito dano Chegando aqui na frente Você quebra essa porta Quebrando a porta aqui Você vai para frente Para frente Para frente Até achar esse cara aqui Vou até prender ele ali no chão Para vocês conseguirem ver ele melhor Ele, galera Ele se chama Passinho Passinho, eu acho E ele é um GU Galera, eu vou só pedir para o Matheus invocar o mercenário Para vocês entenderem mais ou menos Essa que está ali É a Arionel Essa que está comigo aqui Ele é a mercenária A Arionel Invoca o normal Matheus Sem ser o Ângelo Invocar o A É Ali, ó Tá vendo? Esse que acabou de invocar aqui Ele automaticamente Entra na PT E ele automaticamente Vai ajudar O Matheus Entendeu? Aqui, galera Você vem para a direita Você sai do portão ali Vem para a direita Para você não ir se confundindo Você vai sempre Toma um rumo Para a sua DG Aqui você entra Aqui A primeira direita Vai ter um portal Você entra nesse portal E aqui vai ter a MA Creio eu Não, a DU Para você poder matar O nome dela é Tarf, tá? Fechou Caiu aqui uma Dai Katana E um Osmi Né? Você volta aqui, galera E entra nesse portal Tá vendo? Aqui a gente matou ela Você volta Entra nesse portal Você vai sair lá no mesmo lugar Aí você continua Vindo aqui, galera Para a direita Sempre para a direita Entra na próxima entrada E vai ter um portal Você entra no portal E mata o próximo mercenário Esse mercenário se chama Aitbeck Vou tentar pregar ele ali no chão Para ele não se misturar Mas ele já se misturou Ali o Matheus quebrou o baú, né? Sem ver Foi assim que caiu Núcleo arcano alto E manopla de óleo Caiu um núcleo arcano E uma manopla Aí, galera Você volta aqui Para o portal Entra nele novamente E vai para aquele mesmo lugar Sempre seguindo A direita Beleza? Direita, direita, direita Aí aqui você entra novamente No portal E mata o próximo mercenário Agora é a maga Pra sir Matando ela, galera Já pega o baú Vamos ver o que vai cair aqui Um red e um cristal Pega aí, Matheus Volta aqui, galera No portal E continua seguindo A direita Sempre a direita Aqui eu não sei o que é Ah, tá É para usar Ih, droga É isso mesmo Saindo aqui, galera A gente saiu daqui Você vai voltar Em vez de seguir para a direita Você vai para a esquerda E vai vir para cá Aqui vai estar o EA Quebrando o baú Vamos ver o que vem Mais um red Você vem aqui, galera Clica nessa pedra Vamos usar a pedra E sai para o lado de fora Beleza? Saindo para o lado de fora Aqui, galera Você dá uma volta assim Dá uma volta Está tudo fechado Bonitinho Fechado Fechado Significa que Você já passou por ali Fechado Já passamos por ali Fechado Acabamos de passar por ali Então, galera Isso é sinal de que Só tem um lugar para ir Matar esse demônio gigante Aqui que está atrás de nós Então você clica aqui Clica aqui O rei destrutivo Senhor da destruição Alguém deve se isolar Dentro deste lugar Ah, algo está diferente Aquele que despertou O último sobrevivente Da tribo escreveu isso Esse local é uma fortaleza Construída por um propósito Posso fazer algo Para essa pedra vulcânica Blá, blá, blá Vamos ler essa mensagem Desde o início Não Vamos romper o lacre Matar o demônio Porque A gente veio aqui para isso Que cargas da água Alguém queria ler Essa mensagem de novo Aí galera Vai dar uns efeitos Lá dentro As magias O demônio some Aí você fala Ih, o demônio sumiu Aí ele aparece de novo É um demônio bem feio Para o sinal Baulendário Legendário O que é legendário? O que é que significa legendário? Legendário Aí caiu um chacrã E caiu uns lixos Aí pega aí Matheus Aí você vem aqui Nessa pedra Clica aqui Parece que preciso Deixar este lugar Para sair daqui Parece que reconstruiu Essa fortaleza Pronto Você foi recompensado Pela missão Clica aqui Fechou a ADG Aí já carrega Su SP Vamos chegando aqui Para o final De mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Da companhia Do Matheus Novamente E assim Eu gostaria De pedir vocês Para ir deixando Logo seu like Vai deixando Seu joinha Deixe seu curtir Deixe nos seus comentários Tamo junto E fui